Bem-vindo no meu canal Pesadelo App Rapaziada, vou te falar, os caras estão agora mutando para o drone, é isso mesmo Pode ser sol, pode ser chuva, os caras estão mutando É isso mesmo que você ouviu Faça um comentário embaixo do meu vídeo e dá esse joinha para ajudar o meu canal E vocês vão ver o vídeo logo a seguir É complicado, para multar, é cada artimanha, mas agora termo de segurança é zero Vocês vão assistir o vídeo aí, a tecnologia está complicada Toma cuidado rapaziada, toma cuidado Tamo junto, valeu, segue o vídeo Então irmãozão, vamos lá, vamos trabalhar, busca um carro para mim aí Estou buscando, lá perto da placa Dá para chegar mais perto? Dá, estou chegando Mais um pouco Dá para chegar mais? Dá, entendeu o preço? Agora eu vou pegar o caminhão Ô, o caminhão, dá para voltar no caminhão? Dá, só clica nele Tem alguma coisa na mão dele lá, hein cara Dá para voltar ou? Sim, dá para você ver pelo vídeo Traz o vídeo para a gente ver Está tecrando no zap zap Já foi esse aí, hein meu Vai tomar uma É isso Agora não passa nada, cara Vai vir na outra pista, dá para trabalhar também? Tá sim, agora nós vamos trabalhar outro tipo de zoom, ó Ele fica preso aqui no canto da tela Sim Aí você vai puxando o que você quer Esse branco aí parece uma viatura, né? Ah, não Está aqui, ó Ah, não é viatura não De perto era para ver que não é viatura A caminhonete, dá para ver? Ah, lá, ó Bração de fora, dirigindo com a mão Vai tomar mais uma Dá para ir na fábrica lá? Dá, dá sim, vamos lá Se alguém tem hipnotes aí para dentro Vem na portaria Estacionamento, dá para ver? Ah, só para você ter uma ideia de zoom Olha só Nossa, cara Meu, os paisanos usam aplicativo para detectar os radars Agora não passa nada, cara Vai pegar todo mundo E essa câmera articula, cara? Fica parada aí? Dá para mexer? Não, dá para pegar na vertical também, ó Tá Esses caminhões que estão saindo da tela aí, dá para pegar? Dá, vamos dar um zoom nela Olha lá, ó Meu, nossa Esse vermelho aí, tem um papel no painel aí Vamos ver o que é Ah, acho que não é Esse aqui também ABC2, cara ABC2 trabalha para concessionária Não escapar nada, Steve Nossa E aí, piloto Seu drone, isso é novidade? Tranquilo, cara Estabilizado, ainda tem uma hora e 25 de voo E se chover, irmão? Ah, o fabricante disse que se chover ele voa, cara Até aí eu estou duvidando disso, cara Vamos lá, técnico? Vamos trabalhar? Vamos sim Vamos na outra pista dar um zoom para você Dá para pegar um monte se a gente quiser? Dá, esse aqui Pega esse aí Esse Dá para pegar os três? Pega os três Mais esse? Meu Você consegue aumentar só o do meio? Consigo Aumenta aí O do outro lado Meu, está com adesivo do Tor, está vendo? Cara Então, tem essa parte aqui da velocidade Que dá para você aferir a velocidade Mas e se eu quiser voltar lá naquele caminhãozinho lá? Tem um interessante no caminhãozinho? Volta para mim Tem como sim É só dar o play ali no cantinho Meu, a placa é perfeita Você consegue aumentar o zoom? Consigo sim Só puxar aqui Eu, hashtag Gé Olha o nome da empresa A placa Steve, não escapa nada Caneta na caveira, irmão Meu, e o barato da velocidade lá Dá para a gente ver? Dá sim É só você clicar naquele ícone lá da placa de 120 Mas ele não precisa ir atrás? Não, ele fica travado Ele procura o mais rápido Procurando Quando ele achar um que está acima da velocidade Ele trava nele E fica lá Acabou de travar nenhum Vai na placa, deixa aí Vai na placa Não, não Deixa, deixa Isso aí é da assembleia Vai dar bela Vou avisar para o senhor as opções de zoom Podendo deixar pequeno em um canto No outro E a pista como o foco principal Clicando nessa foto aqui Olha, olha lá Uma mão só Tá vendo? Tá dirigindo com a mão só Infração de trânsito Consequentemente Pegou mais uma infração Mas o senhor não entendeu? Positivo E aí, piloto? Sem novidade? Belezinha Aqui, tá tudo tranquilo E aí, Steve Tá pegando alguma coisa aí? Steve do céu Pega tudo, meu Não passa nada aqui, cara Tem esse tipo de zoom aqui, ó Eu posso encher a tela E ir pegando placa por placa Tá, e essas placas aí Vai pra onde? Quando eu damos um alt Elas voltam tudo de novo pra tela E aí, piloto? Posso brincar um pouquinho aí Se você se diverte? Nesse aqui não Nesse aqui é só pra trabalho Irmão, nesse tempinho Pegou bastante coisa, hein? Mas todas? Sim Só clicar aqui nessa pastinha Essas placas estão sendo consultadas Pela Prodesto O sistema já está online Se tiver algum sinistro Ela já aparece aqui pra lá E aí, acabou? Tô tranquilo Aqui finalizou Ô, vanzão Aqui acabou Vamos pra outro lugar Acabou de ser o drone Pra descer, então